O pessoal orienta não, presidente. Primeiro, porque se parte da premissa de que há dois lados de uma mesma moeda que leva a situações absurdas aqui no plenário. Nós não podemos concordar com isso porque sabemos que é parte da prática política do fascismo da extrema-direita, historicamente, em todo o mundo, levar para situações de violência, de tumulto, que quem mais tem dificuldade de sobreviver num contexto como esse são mulheres, são LGBTs, são as negras e os negros, e, portanto, não é admissível essa premissa. Segundo, porque o remédio que se quer dar para uma situação de dificuldade é centralizar poderes nas mãos do presidente. Aí não falo só de vossa excelência, mas para os futuros também. Isso pode, inclusive, mudar a correlação de forças no plenário de acordo com uma matéria que for polêmica e que quer se retirar, um desafeto político, quer alterar o voto. Isso não tem o menor cabimento. Não dá para, tentando ou fingindo tentar resolver o problema político, aumentar e centralizar o poder do presidente da Câmara.